O diálogo cura todas as situações. O poder da palavra, o diálogo, a palavra, a convivência. Como a gente já falou, só vamos aprofundar um pouco mais nesse item. Então, número 3, o diálogo cura. Então, a gente sabe que tem muitos problemas que somente o diálogo pode ser contornado, convivido. Então, a pessoa normalmente é muito endurecida para o diálogo, a pessoa cônjuge. Normalmente acontece isso. A pessoa não quer ouvir. Porque a gente já chega acusando, ah, porque tu fez isso, tu fez aquilo. E não é diálogo, é briga. Vamos fazer uma sugestão. Vou dar uma sugestão do que falam muitos grandes estudiosos desse assunto. A gente começa sentado num momento oportuno, adequado, sem barulho. Começa falando dos elogios, das qualidades da pessoa. Puxa, eu gostei muito que tu fez aquela coisa. Eu vi como tu é uma pessoa ainda boa, que tu tem grandes virtudes. Eu estou muito orgulhoso de ti pelo que tu faz. Mas, já que tu está nesse caminho que está melhorando, eu vejo que tu está melhorando, se esforçando. Quem sabe nós dois vamos juntos conseguir melhorar esse outro ponto, que não está tão bom assim. A gente sabe que nós poderíamos ser muito mais felizes se a gente trabalhasse esse outro ponto, esse aspecto negativo. o teu vício, por exemplo, do cigarro. Quem sabe a gente junto vai buscar uma terapia, vai buscar fazer alguma atividade, algum médico, alguma coisa para melhorar. Uma terapia de família, um diálogo, alguma coisa com pessoas experientes. A gente tem que colocar. E os dois têm que conversar. Se o casal não conversa, não dialoga, aí é muito ruim. Se ele não dá essa abertura, ou ela, para você conseguir esse diálogo, aí a coisa está muito mal mesmo. Aí, não sei o que vai acontecer. A tendência é acontecer coisas ainda piores, né? Então, o diálogo que constrói. É que nem aquela plantinha que nós temos que dar água, regar, botar adubo. O casamento, o diálogo, ele dá esse adubo do lar. Então, comprometa. E faça o compromisso com essa pessoa que está do teu lado. Olha, nós vamos, toda terça-feira à noite, ou toda segunda à tarde, nós vamos tirar 10, 15 minutos para nós. Para a gente dar um passeio, para a gente fazer alguma coisa, para a gente conversar, para a gente sentar entre nós, tomar uma bebida, tomar um chá, alguma coisa. E para vocês conversarem sobre como a gente pode melhorar a vida. Então, às vezes a pessoa quer só um pouquinho de atenção, ela quer só um pouquinho de palavras, ela quer desabafar também as coisas que tem. Então, dê essa abertura, né? E o que a gente enxerga no outro? Só os defeitos, nós vamos começar a ter essa abertura para que a gente consiga cada vez mais melhorar o nosso relacionamento. É muito simples. Então, vamos agora para o item número 4, né? Nós temos 7 itens, 4, 5, 6, 7. Faltam 3, tá? Quando chegamos ao fim, nós vamos ver esses itens com detalhes. Porque assim, eu volto a dizer, né? Permaneça conosco até o fim, esses detalhes, eles são muito importantes. Apesar do que a gente fala, que são coisas evidentes. Ah, eu sei, eu já tentei e não consegui. Não fale assim, não diga assim. Se tu tá dando um decreto para a tua vida que tentou e não conseguiu, tu tá selando um destino na tua vida. Então, diz assim, vamos tentar. O Jesus falou, né? Perdoar 70 vezes 7. Tentar 70 vezes 7. Então, que é um número enorme. Então, vamos tentar. E não é tentar, é conseguir, buscar. Depois eu vou ensinar no final como a gente pode fazer para tentar dobrar um pouquinho as pessoas mais endurecidas, assim.